O que é a real diferença entre fazer com uma grande gravadora e independente? O que muda, assim, na prática? Por exemplo, quando você vai soltar um trabalho pra uma gravadora, primeiro que tudo você tem que pedir... Pedir não, você tem que fazer uma reunião, apresentar o repertório e todo mundo precisa concordar com aquilo. Precisa ser tudo autorizado, né? Não é que autorizado, é que se eu quero lançar a música X e eles querem a Y, a gente sempre entra num consenso. O meu tempo de gravadora, que foi a Sony, foi ótimo, assim. Nossa, eu só tenho agradecimento, que eu tava lá desde 2013. Mas é muito mais... Foi tipo um... Eu me sinto muito mais livre, muito mais criativo até, porque eu não tenho uma certa pressão que eu tenho de cumprir datas com a Sony, com a gravadora e etc, apesar da ajuda que eu tinha lá. A gravadora geralmente oferece um suporte de equipe muito bacana, né? Por exemplo, se eu for fazer um lançamento, lá a gente tem com quem contar pra falar com as plataformas digitais, pra ajudar a gente numa estratégia de marketing e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje eu montei um time interno, que era o que eu sempre quis, montei um time grande, assim, de muitas pessoas. Você tem o seu próprio escritório hoje, né? Exato. Eu sabia que pra ser independente eu precisava desse back-office, assim, bem estruturado, né? É um sonho que eu tinha desde muito tempo e agora eu consegui montar, a gente chama de house, né? Que é um risco muito grande, né? Pro artista também, assim, ficar independente, mas não ter a estrutura. Eu já vi muitos artistas partirem, assim, pra independência, mas sem estar totalmente preparado. E aí a carreira fica meio perdida, você sente uma coisa meio estranha, assim, né? É, a parte do comercial eu mantive lá com o Rodrigo Bissa, né? Todo mundo sabe que o Rodrigo tá comigo desde sempre. E ele é um cara ótimo pra esse lado comercial. Ele é um cara que lida muito bem com os contratantes. Ele é um cara que é bem quisto também no meio. Hoje ele trabalha com o Zé Rodolfo, né? Com o Marques Bellucci, o Lucas e o Thiago. Então a parte de shows comercial tá com o Rodrigo. E essa parte artística eu tô tocando lá junto com a minha equipe. Que legal. E você mesmo que tá...